E aí, turma querida, estamos chegando em mais uma edição do Fora do Ar, aqui na programação da Atlântica, onde a gente comenta sobre várias coisas. Como não tem muita coisa, a gente vai fazer o que hoje, Juju? Hoje é um compilado de vídeos, tá? Pra tu rir. Na verdade, a gente quer tentar te ajudar, deixar esse dia mais leve, então vamos dar risada. É só notícia ruim, né? Então nós vamos sorrir agora em vídeos aleatórios na internet. Dá play aí, Rabinha. Inclusão digital. Vamos começar com esse vídeo aqui. E aí, Juju? Ó, foi? Câmera de segurança, o cara tá tentando arrombar. Alguma coisa aí, né? Pegou um barril e jogou no... Ah, parabéns. Olha o gordinho. Gordinho, ele tem que fazer uma cagada, né? Mas ele mediu e viu que não ia dar, tu viu? Aí, tamo fumando um morte lenta ali ainda, tá fumando um cigarrinho. Pera, pra que ele tá fazendo isso nessa... Ele vai ficar entalado. Ele jogou um barril, quebrou, eu acho que é um vidro... É um vidro tipo aquele, ó, é... É blindado, não é? É blindado? Ou parece com plástico? Parece uma película de telefone. Isso aí. Tá. Parabéns. Parece o pós-bom nessa posição. Ah... Ah, meu Deus! A fala só abriu a porta. Eita, burro! Parabéns. Ele tinha ido dar uma volta na quadra. Não! Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Pera aí, volta, volta, volta. Faça tu aí na inclusão digital. Pera aí. Aí dá pra entender por que a diferença entre homem e mulher. Por que o homem se ferra mais e a mulher não? Olha a brincadeira do retardado com duas latinhas de cerveja dando na pinha do cara. Olha aí! O cara cai duro, parece um golpe de UFC. Mas pra que isso? Parque de diversões. Eu tenho medo, eu não iria. Será que é a Aretuza ou não? Fata Mara... Olha! O que que houve? O que aconteceu? Eu não entendi. Cara, é a reação da mina. Não, o áudio é bom, hein? O áudio tá bom. Pera aí, ela tá... Isso é real? E o guerreirinho ali do lado. Ela desmaiou. Ela desmaiou. Eu acho que ela desmaiou, sim. Ela desmaiou. Ela desmaiou, volta. Essa aqui a gente ficou um pouco apavorada. É que eu achei que ela tava meio que curtindo. Mas eu acho que quando sobe e desce, os bracinhos tão soltos e desmaiados. Ó, olha aí. Caraca, velho. Não, e ela tá acordada ainda. Agora se... Não. Não, ela ainda tá... Você foi! Aqui você foi! Aí ela ficou com a olhinha aqui, ó. Aqui, com a Juju. O cara durinho. Se foi. Meu Deus. Que horror. E o gurizinho curtindo ela também. Ele não viu nada que aconteceu. Vamos lá. Home, né? Home, faz... É uma guria. É uma guria. Volta, volta, Juju. Não, pera um pouquinho. Aí. Ah, é uma mulher com... Outra mulher. Com outra... Meu Deus. Sinto o gosto da grama. Deveria ser o título daquele vídeo. Ah, que tristeza. Foi dar uma pastadinha. Agora, ó. Agora vamos começar com calma. Tem uma criança. Tem uma criança um pouco mais velha com um bastão de beisebol. E tem um cachorro. Tem uma bolinha e um cachorro. Vai dar certo. Tá, eu já vi o que vai acontecer. Óbvio que ela ia... Ah, não. Não, peraí, peraí. Tadinha, cara. Não faz isso. A guriazinha enquadrou, só que enquadrou completamente errado o taco, ó. Aqui tá a bolinha que ela tinha acertada. A bolinha é noção de espaço nenhuma. Ela passa a re... Tadinha. Será que está água de madeira? Tomara que não, né? Uma criança. Tá, vídeozinho de... Ah, para. Quer ver que vem um atrás? Sempre. Ó, pô. Ai, cara, coitadinho. Isso aqui é um clássico das videocassetadas. Exatamente, do paustão. A gente cresceu vendo isso aqui. Aliás, as pessoas acham legal. E quase quebram o pescoço descendo no escorregador. O que houve com o cachorro? Meu... Ah, não, 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 não. Isso é bom de ver. Ai, meu Deus. Isso é bom. Cara, que perfeito isso. A coleirinha. Eu achei muito que era um cachorro deitado. Meu Deus. Imagina tu chegando isso. Oi, mãe. Vim te visitar. Você me pegou. Oi, mãe. Vim te visitar e tal. O cachorro... O Scooby tá deitado quando vê o Scooby. Ele se desmancha. Isso é muito bom, hein, Bárbara. Foi muito bem. Parabéns, viu, Bárbara. Muito bom. E agora? O pessoal se pegando. Ah, mas que fight no colégio. O que que o outro tá entrando? Olha ali. O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? Ai, o outro tá fazendo uma estreitidense em volta da briga. Cara, só pode ser lá nos Estados Unidos essa merda aí. É, ó, ó, ó. Ele não parou. Olha o devinoide, cara. Ele não entendeu o que que tá falando. Os dois se socando ali a pau e o grinho fazendo estreitidense. Ai, gente. Cara... Homem, né? Homem, né? Isso é homem. Mulher não passa aí. Pra quê que... Mulher faz isso aí, ó. Tirolesa com neném. Pra quê? Ô, coitadinho. Ainda bem que é tudo macio. Volta, Gigi. Volta no ensino. Esse a gente tem que voltar aí. Aí, ó. Agora. Tá, terminou os guris brigando. Ah, que baita ideia. Lívia, quer passear no tirolesa? Claro, papai. Bum! O repórter fazendo uma entrevista. Sim, não, não, não. Não, não, não. Dá um detalhe aqui, ó. O Daniel Alves não veio na boca do tio, lateral direito. Sabe aquela... Só tem aí depois, eu acho que é o Richardson. Aí faltou aqui o Gabriel Jesus, que é o centroavante. Então tá espaçado ali o ataque do Brasil. Mas olha, vocês lembram da bruxa do Chapolin? Claro. Cara, que coisa horrível, mas é igual. Olha o narizinho dela. Imagina o cara concentrado. Estamos aqui, ao vivo. Só tem... Muito bom. Michael Jackson na rua. Muito bem. Fazendo um uau que deu... Ó, você foi o Zabato. E vou bater em alguém, eu acho, pelo barulho. Cachorrinho. Brincadeira com cachorrinho. Pega uau, pega uau. Errou! Vai, deu na câmera, cara. Tadinho. É isso aqui, pra quê? Ah, não sei. É uma guria com toda a posse. Não, Juju, isso é o glamour, né? Isso é o glamour. A diferença é do guri e pra guria. Vamos voltar só um pouquinho. O guri faz a merda e não, ali. Olha, olha, vou bater nele. Aí a guria foi fazer uma parada de mão em cima do skate. Não deu. Caiu, deu a volta e ó, princesinha. Tá tudo certo, gente. Parabéns. O que que vai fazer? Parabéns. Meu cachorro faria isso. Olha a manguaça do guerreiro. Dá uma... O cara tá... Ele se escorou no amigo dele. Tá forte, hein, mano? Diz o cara. Olha o sadol, parece o sadol. É o F3 em câmera lenta. Muito bom. Sabe? Olha... Esse é o homem, cara. Esse é o homem. Vamos pular no lago de gelo? Vamos. Eu sou um idiota. Quebrou o cóccix. Olha o gordinho. Vai tomar um... Pra quê, gordinho? Tá bom, espero que você tenha se divertido com a gente, como a gente se divertiu muito. Vários vídeos engraçados aqui no Atlântida. Fora do ar. Fora do ar. Se inscreva no canal aqui, balança o sino, copia, faz o giri-gitum e vamos nós. Compartilha pros amigos. Compartilha pros amigos. Diz que a gente é muito engraçado, que você amou muito o canal, o vídeo. Se você tiver vídeos engraçados, mande pra gente, pra gente folgar na sua turma. Isso aí. Beijo. Beijo. Tchau.